O vosso último tempo, 26 de novembro do ano 2000, não é mais o tempo que espera por vós, mas sois vós que deveis vos arrumar para esperar vosso último tempo, porque ele corre com muita pressa devido ao grande desafio que o tirano vem fazendo contra Deus e com o qual a maioria da humanidade já se comprometeu. Em cada país pode-se ver 30% e que destes um pouco ainda está com dúvida da vinda do Senhor. Filhinhos, é tão triste para mim vendo mocinhas tão lindas jogadas na lama da maior sujeira que existe, que é a prostituição. E os jovens moços fazendo tudo como Satanás quer, onde em suas orelhas já não cabem mais nada de tantos brincos. Então, põe mais em outras partes do corpo. E dos que servem a mesa do Senhor, a maioria está com a sua consciência pesada demais. É uma devassidão, uma perca irreparável. Continuar daqui para frente, fiel a Jesus, difícil está sendo, devido aos escárnios. Vê, meu filhinho, que tu com tuas filhas e esposa incomodam-os de dentro da minha igreja. E todas aquelas que vêm usando saias compridas estão sendo visadas, como também os jovens e os de mais idade que não tiram mais suas vestes diante do povo. Por eles, vocês são considerados um bando de loucos. Só que esta loucura é salutar diante do Senhor. Dá para se notar que já não é mais o tempo que espera por vocês, mas vocês é que devem olhar as últimas horas que se aproximam. Quando foi para ganhar Jesus, até José, meu esposo, duvidou no começo, achando que eu o abandonei, por ele não ter entendido a obra que o Espírito Santo fez comigo. Agora neste assunto também não cai na cabeça dos contras que, os que vêm cumprindo com a lei do Senhor, que isto seja real. Esta dúvida é que está levando a maior parte a se perder completamente. A cidade em que Jesus viveu e nasceu está passando por um momento de maior tristeza. E os governos de todos os outros países já não dão mais conta de seus mandatos, porque cada um só pensa nos lucros e não no pouco tempo que resta. Assistir a uma missa, como deveria ser, só assim como vêm fazendo estes sacerdotes que vêm sendo tocados para esperar a vinda do Senhor. Senhor, filhinhos, como mãe do Redentor, a vós eu peço. Não desistam do modo como estão agindo, mas continuem, pois este é o caminho mais certo para chegarem até Jesus. Maria concebida sem pecado original. Música 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 Obrigado.